Temos agora a Copa de Basquete Esporte Campeão 3x3. Confira! A quadra de basquete na hora de Pajussara foi palco da Copa Esporte Campeão de Basquete 3x3. E Xampu, coordenador do evento, sabe bem da importância de promover o esporte aos jovens das comunidades. É grandioso, é oportunidade como o Esporte Campeão proporcionar pra gente, pra gente desenvolver essa modalidade. Essa modalidade, ela é olímpica, né? Desde a última Olimpíada, é recente, né? Esse era o rachinho que se fazia no basquete. Hoje virou uma modalidade olímpica, cresce por todos os bairros. Então esse é o objetivo da competição do Esporte Campeão, em parceria com o MJ, com o Curso de Educação Física, é levar, inverter o processo. A gente quer levar o basquete ao bairro, né? Não tirar as pessoas do bairro pra jogar basquete, fazendo com que o basquete seja parte da rotina da sociedade, do dia a dia, na comunidade. Uma das revelações do basquete 3x3 é o itinbol. Às vezes eu fico meio assim, né? Aí eu vou jogar um basquetezinho, aí já saio daquilo, tá ligado? Aquilo o quê? Aquilo é o quê? Ficar dentro de casa, isolado, né? Só assistindo coisa na internet, sair um pouco das redes sociais pra se divertir um pouco, meus amigos. São realmente jovens que buscam seu espaço. E por aqui, tem até rei. E toda competição de basquete tem o seu craque. Comigo tá o David Matheus, também conhecido como pastor. E já soube que é um fera das quadras, ao que dá tanto sucesso. Essa quadra aqui já é uma velha conhecida. Rachei muito tempo por essa quadra, a gente ajudou a botar a estrutura. E assim, infelizmente, devido às circunstâncias das vidas, eu nunca mais vim rachar por aqui. Mas em todo o Maceió, um pedacinho de Maceió, eu conheço os rachas. Clima Bom, Belenito Bentes, Zé Tenório. Eu organizo o próprio racha, que é o nome da minha equipe. Então assim, um pouquinho de cada racha de Maceió eu conheço. Tá preparado pra ser campeão? Tô sim, tô sim. Vamos entrar com garra, vamos entrar querendo ser campeão. Montei um time, montei a chamada panela pra gente ganhar esse campeonato. Se você for campeão, tudo bem que você vai conquistar o título. Mas se você não for, você vai ser vice. Então eu vou dar a oportunidade de você, um desafio comigo. Um a sexta valendo. Quem vencer, quem colocar a bola na sexta, é o grande campeão, independente do título da competição. Fechado? Vamos embora, vamos embora, fechou. Vem com a gente, vem ver esse desafio. Vem com a gente, vem ver esse desafio. Quem sabe na próxima eu não encontre meu casca de bala e nivelo essa disputa. E se você ficou de fora e quer participar, fique de olho nas nossas redes sociais, que em breve traremos pra você onde será a próxima etapa. Pode ser aí onde você mora. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.